Nunca houve uma vida desinteressante, isso é uma impossibilidade. Dentro do exterior mais monótono, há um drama, uma comédia e uma tragédia. Cuidado, espectador, cuidado, pois a literatura pode ser realmente uma coisa odiosa. Muitos são os porquês de as pessoas lerem pouco, tem questões culturais, educacionais e tantas outras. Mas o fato é que a literatura é algo que dá muito medo. Ela tem muitos poderes e um deles é de nos colocar contra a parede, de revelar a nós mesmos quem nós somos de verdade. E por isso é mais fácil assistir séries e mais séries até o infinito ou até o cemitério, pois a vida passa. O problema é ver filmes e séries como escapismo, como fuga da própria vida. Ler é um choque de consciência que poucos têm coragem de enfrentar. Você não sai de um romance de Dostoyevsky, por exemplo, pensando no tamanho do seu bíceps. Ou pensando em usar o mais legal filtro novo do Instagram. Da mesma forma, você não lê 1984, de Orwell, e se joga no sofá para ver Big Brother ou outros programas estupidificantes da TV. Abrir esses livros e tantos outros pode ser a coisa mais perigosa que alguém tenha coragem de fazer hoje em dia. Porque se você baixar a guarda, se você se permitir, essas obras vão mexer naqueles lugares dentro de você, que ninguém conhece, talvez nem mesmo você. Será que você quer ver o que tem lá? Acordar de um sonho pode não ser fácil, porque do outro lado você pode ter uma segunda-feira chuvosa e cheia de problemas para resolver. Mas, ao menos você se torna consciente, esse é o preço para ser verdadeiramente livre. As nove frases que vêm a seguir, do escritor Mark Twain, pseudônimo de Samuel Clemens, tem este perigoso poder de nos jogar contra a parede. Estamos falando de um dos maiores escritores de todos os tempos. Sua obra, As Aventuras de Tom Sweare e As Aventuras de Huckleberry Finn, são dois clássicos da literatura universal. Bom, chegou a hora de subir no ringue, você vem? Vamos aos nove rounds. Quem ficar de pé até lá, não ficará sem a sua recompensa. Lição 1 De que adianta você aprender a fazer o certo, quando é problemático fazer o certo e não é difícil fazer o errado? E o salário é o mesmo? Bom, no Brasil, o salário para quem faz errado é até maior. Isso nas três esferas de poder. Basta ir em Brasília e ver. Vocês concordam? Mas, vamos trazer para nós. Pode ser tentador fazer o que é errado. Em especial nas pequenas coisas. Faço uma compra e vejo que me cobraram a menos, por engano. Mas, fico quieto e ainda conto isso como uma vantagem, mesmo que isso prejudique outra pessoa. Quem não acha esse tipo de coisa errada, precisa urgente fazer um bom exame de consciência, pois corre o risco de se perder para sempre. 2. Clássico Um livro que as pessoas elogiam e não leem. Viver de aparências é outra coisa tentadora. Certa vez, eu, a Alison, tive que ajudar uma conhecida. Ela queria uma indicação minha de um bom livro, inclusive com uma edição de primeira linha, de luxo mesmo. Eu fiz algumas indicações e depois descobri que a intenção era colocar o livro numa mesa de canto de uma sala de estar. Um mero adorno da sala e que passasse a ideia de que os donos da casa eram amantes de alta cultura. Repito, é muito fácil se perder. É muito fácil viver e não descobrirmos quem somos de verdade. Pense sobre isso. Lição 3 Para fazer um homem ou um menino cobiçar uma coisa, basta dificultar a obtenção da coisa. Isso é algo que apela aos nossos instintos. Inclusive, o marketing apela para essa ideia o tempo todo. Muito do que consumimos não era sequer necessário. Como nos defendemos disso? Apelando não aos nossos instintos, mas à nossa razão, ao nosso discernimento. Será que precisa o mesmo disso? Pare de agir de forma impulsiva. Aprenda a refletir. Aprenda a discernir. Nossos vídeos de filosofia podem ajudar muito nesse caminho. A próxima lição é algo que todo mundo fala, mas... Lição 4 Todo mundo fala sobre o tempo, mas ninguém faz nada a respeito. Por que ninguém faz nada a respeito? Porque ninguém pode com ele. Mas esse não é o grande problema, e sim o fato de não se ter a consciência de que o tempo passa. De que a sua vida passa. Mark Twain ainda vai dizer que para vencer é preciso começar. E para começar, você precisa saber que o tempo é um bem muito precioso. A sétima sentença desse vídeo, entretanto, vai dizer o contrário disso. Vai mandar você procrastinar, na verdade. Lição 5 Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência de medo. Aqui é uma confusão muito comum. O oposto da coragem não é sentir medo, e sim a covardia. O grande problema com os medos é que eles podem paralisar alguém. Não apenas uma situação da vida. Não por alguns dias, mas às vezes por anos. Há medos que nos tornam mais prudentes, e isso também é necessário. Mas esse não é o ponto aqui. Você deve aprender a enfrentar os medos que te paralisam. Você deve colocar a sua inteligência e vontade nisso. Ainda vamos falar aqui como encontrar uma força que nos impele a agir, e a enfrentar todos os medos e vencer. Lição 6 Arraste seus pensamentos para longe de seus problemas. Pelos ouvidos, pelos calcanhares, ou de qualquer outra forma, para que você os administre. Essa é, sem dúvida, uma maneira inteligente de se evitar preocupações. Gosto de pensar que uma forma inteligente de arrastar os pensamentos pelos ouvidos é com a música, e pelos calcanhares é fazendo uma boa caminhada ou qualquer atividade física. Mas ficar alimentando os problemas com hipóteses no pensamento só vai ter o poder de te deixar cada vez mais aflito e, normalmente, longe de uma boa solução. Teste isso. Quando as preocupações tomarem conta da sua mente, experimente fazer uma caminhada ou uma corrida. Você também pode ouvir uma música, mas cuidado, não pode ser uma música que faça trilha sonora para os seus problemas. Eu gosto de música clássica, e chamá-la assim nem é o mais adequado, mas fica para outra oportunidade explicar isso. Você pode tentar Liszt, Dvozjak, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, Mahler e tantos outros. Vou deixar sugestões de músicas na descrição desse vídeo. Lição 7. Não adie para amanhã, o que também pode ser adiado para depois de amanhã. Então, a ideia aqui é a gente super procrastinar? Na verdade, sim e não. A ideia aqui é prioridade. Será que você precisa mesmo abrir todos os links de todos os grupos de WhatsApp que você recebe? Na lição 4, falamos sobre essa ideia de que o tempo é precioso. Na verdade, no vídeo todo, estamos falando sobre a preciosidade da vida. Faça esse exercício. Diante de uma tarefa, você deve se perguntar, Devo gastar o meu tempo com isso? Melhor que isso. Pergunte-se, devo gastar a minha vida com isso? O seu bem mais valioso é a sua vida. Como que você tem gasto ela? Mas, se você não acha sua vida tão valiosa, então veja a próxima lição. 8. Nunca houve uma vida desinteressante. Isso é uma impossibilidade. Dentro do exterior, mais monótono, há um drama, uma comédia e uma tragédia. Essa é aquela que eu sugiro que você escreva na parede do seu quarto. Você pode pensar que tem certeza disso, mas sua vida não é desinteressante. Você está vivo. Dedique-se a alguma coisa que você ama. Olhe ao seu redor. O que será que ele esconde que você não vê? Dois segredos aqui. O primeiro, tente tirar o foco de você mesmo. Experimente isso. Como você pode melhorar a vida da pessoa ou pessoas que estão à sua volta? No lugar de esperar ou reclamar de tédio, pense em como melhorar a vida do outro. Talvez você possa acordar mais cedo e fazer o melhor café para quem vive com você. Talvez você possa desistir daquela série que você ama e ver ou fazer algo com a outra pessoa. Talvez, no trabalho, você possa ajudar alguém, dar o crédito ao outro, um elogio sincero, salvo ao dia de alguém. Nesse tempo, é difícil sair de casa, mas será que você não pode ligar para alguém? Mas isso não é tudo. Na próxima lição, vamos ver o segundo segredo. Nove. Uma grande alma, com um grande propósito, pode fortalecer um corpo fraco e mantê-lo assim. Essa bela sentença é tirada do romance Joanna Dark, que na opinião do autor, Mark Twain, é o seu melhor livro. Opinião que normalmente não é compartilhada pela crítica literária. O consenso é que As Aventuras de Huckleberry Finn é talvez o maior romance americano já escrito. Essa sentença nos fala de propósito, que é a grande resposta para entender como Mark Twain foi além de um grande escritor, jornalista, humorista, palestrante, empresário e até inventor. E esse é o segundo segredo para você parar de viver tediosamente, para você acordar com fome de viver. Querer parar o tempo, pois sua vida é boa demais, preciosa demais. Eu não canso de falar. Propósito, não são promessas de ano vazias. Não é dizer que segunda-feira começa uma dieta ou coisas do gênero. É a grande força que transforma uma vivência medíocre, sem graça, numa grande aventura. Agora, uma frase bônus desse grande autor. Mas saiba que se você desejar mesmo entender como, a partir de grandes autores, você pode revelar os seus grandes propósitos, vá no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário, e eu mesmo vou te dizer como se faz isso. Algo que pode ser um ponto de virada para você. A frase bônus é Se você falar a verdade, não precisa se lembrar de nada. Clique aqui para se inscrever no canal. Diga nos comentários qual lição mais mexeu com você. Até a próxima!